Olá pessoal, eu sou Maria Fernanda Violatti, Head de Fundos Listados na XP e é um prazer estar aqui hoje diretamente da Expert 2023 no stand da Quineia. A gente vai bater um papo sobre o mercado residencial nesse décimo e último papo aqui no Conexão Quineia e eu recebo então Guilherme, Marcel e Rafael para a gente falar mais sobre as perspectivas do mercado residencial. A gente vai bater um papo sobre o setor residencial. Bom, e aí para entender um pouco mais sobre o setor, o segmento e como tem sido aqui as perspectivas dessa turma, desse time de peso, já vou começar pelas perguntas e entender um pouquinho do impacto dos juros perante o setor residencial, enfim. E aí eu acho que todo brasileiro tem o sonho de ter aqui um imóvel. Acho que já de praxe o brasileiro pensar em comprar a sua primeira casa, seu primeiro imóvel. Pensando principalmente no seu primeiro investimento e tentando entender alguns parâmetros, porque não são tão óbvios assim quando vai ter essa tomada de decisão desse investimento, eu queria entender o que o investidor deve olhar e também já pensando agora no outro lado, no âmbito do desenvolvedor do projeto, eu queria entender também o que vocês analisam enquanto riscos nesse desenvolvimento residencial e também sobre o mesmo aspecto eu queria entender na ótica do originador do crédito. Então, o funding para esses produtos que são desenvolvidos, quais são esses riscos? Ou seja, a gente tem riscos abordados aqui na parte de desenvolvimento, o âmbito do comprador e depois o originador. Então, é quase que um ecossistema como um todo. Se vocês puderem começar aqui, por favor. Vou começar aqui falando do âmbito do desenvolvimento. Quando a gente olha os projetos de incorporação residencial, acho que uma das coisas que é bem importante, tanto para a gente enquanto investidor, quanto para um eventual comprador, a primeira coisa é entender os papéis de quem vai desenvolver aquele empreendimento. Então, uma das coisas que a gente olha muito é quem é o incorporador e quem é a construtora que vai desenvolver aquele projeto. Isso é uma coisa super importante. O ciclo é longo. A gente está falando aqui de um ciclo de 3 a 4 anos entre comprar um apartamento ali no stand e a entrega efetiva do apartamento. Então, é super importante entender. Aquele é o incorporador tradicional daquele mercado? Ele está atuando numa praça que ele está acostumado a atuar? É aquele tipo de projeto que ele faz geralmente? Ou é um cara de econômico que agora resolveu fazer altíssimo padrão? Será que ele vai te entregar um produto adequado com as suas expectativas? A construtora tem track record nesse mercado? Ela tem capacidade de execução? Ela vai estar viva do começo ao fim do ciclo? Então, a gente olha muito para isso, para entender quem são os players que vão participar daquele projeto. Obviamente, entender se aquele projeto faz sentido para aquela localização. Então, é um projeto que tem sentido em relação ao bairro, os usos do ponto de vista do comprador. O mercado evoluiu para produtos que a gente chama de uso misto. Então, o comprador entende ali o que está acontecendo naquele produto. O que eu vou ter ali? Eu vou ter um residencial? Embaixo eu vou ter varejo? Eu gostaria de ter varejo embaixo do meu prédio? Vai ter estúdio? Então, entender os usos ali do projeto? Então, acho que é o primeiro passo aqui, o comprador entender um pouquinho da dinâmica como um todo. Quem são os players? Se aquele produto faz sentido para aquele que ele pretende? Se ele está comprando ali como investimento? É aquele perfil de imóvel que ele quer ter? É naquela região que ele quer estar? Ou, do ponto de vista da moradia, é ali que ele efetivamente quer morar? Naquele produto, aquele tipo de mistura de produtos e de tipologias? Acho que esse é um pouquinho da análise que a gente começa a fazer aqui quando a gente vai olhar para um projeto residencial do ponto de vista de investimentos. Só complementando, a gente na Quineia também financia um projeto, às vezes, desde a sua concepção. Um projeto imobiliário significa a compra do terreno. E esses investimentos são investimentos mais atrativos do ponto de vista de retorno, mas eles têm mais risco, porque naquele momento você ainda não tem ainda qual vai ser o produto, você tem uma série de aprovações que elas têm que ser feitas. E o que a gente olha muito? Um, a localização que esse terreno que a gente está financiando, ele está, para entender se a legislação tem restrições específicas. A gente faz um entendimento do histórico daquele terreno. Isso é super importante. Então, a gente precisa ver quem foram os proprietários pregressos, se tem alguma ação na justiça que se iniciou no passado e não foi findada, se tem apontamento na matrícula e, em especial, a parte ambiental. Onde um projeto em desenvolvimento dá errado é quando você compra um terreno e você não consegue fazer a aprovação daquele projeto para o uso que você pensou. Então, você fica com um terreno que, infelizmente, não tem uma destinação para fins de você ter um produto que vai ser vendável. Você vai continuar com o terreno e aí a tese de investimento não foi adequada. Então, a gente usa muito advogados especializados para entender esses riscos no processo de aprovação e consultorias especializadas na parte ambiental para entender se os órgãos ali podem criar algum problema ou se aquele terreno é um terreno cuja probabilidade de a gente não ter problema ela é pequena e aí a gente toma uma decisão de investimento. E aí, passando, tem a ótica também de como financiar isso. Acho que o Rafa tem bastante experiência. E até algumas dicas para o comprador do imóvel, falando que, na nossa visão, o que a gente olha quando vai financiar um empreendimento imobiliário, um edifício, o comprador também, quando compra na planta, na prática, ele está comprando um sonho e ele está dando um crédito para o incorporador. Ele está comprando um espaço no céu ali. Então, até como dica, o que a gente olha? Na prática, quando você vai comprar um imóvel na planta, o que você tem que olhar é, primeiro, se o incorporador ou o construtor, até tem essas duas... No interior, é menos. No interior, quem vende o projeto, quem desenvolve o projeto, é também o construtor. Aqui em São Paulo, a gente tem muito essa figura separada, de quem pensa no projeto, de quem desenvolve o projeto, de quem põe um tijolo em cima do outro. Então, o que a gente olha? Como o Marcel comentou assim, primeiro, o histórico dele, se ele completou alguns ciclos, porque não é trivial. E do que o Coutinho comentou, do início do ciclo, da compra do terreno, até entregar o prédio, isso não é trivial, você completar esse ciclo. Então, qual é o histórico dele? E a sugestão que eu dou para o comprador é o seguinte, esse projeto que eu estou comprando, ele tem recurso para terminar a obra? Então, é muito importante vocês entenderem se tem um financiamento contratado, seja com um banco, seja com um fundo de investimento. Isso, se você estiver comprando um apartamento na planta que tenha um financiamento contratado, isso dá muito mais segurança, porque saiba que a gente fez a diligência. Vocês têm que fazer a diligência, o comprador tem que fazer a diligência, mas nós fizemos toda essa diligência, desde a compra do terreno até quem que é incorporador, enfim. Então, o primeiro ponto é o seguinte, se você entender um pouquinho de balança, vai até ser um pouco chato pedir balanço do projeto. É importante garantir que o seu dinheiro ali que você paga, no mês a mês, para a obra, se está ficando naquela obra, se está ficando lá. E, por fim, no nosso caso, a gente compara, a gente avalia também, falando o nosso, como credores, então, vocês compradores, a sugestão, nós, assim, olhem se tem dinheiro suficiente para concluir a obra, se tem um financiador, isso está resolvido. E, no nosso caso, a nossa preocupação, eu vou olhar a qualidade dos compradores, porque eu garanto que essa obra vai concluir. E como é que eu saio dessa obra? Eu saio via repasse, via pagamento dos compradores. Então, a gente avalia, dentre outros fatores, quem está comprando imóvel, se a venda está sendo direitinho, se é uma venda diligente. Então, é importante olhar todos esses aspectos. Eu acho, só complementar o Rafa aqui nessa coisa do comprador ter a disciplina de pedir informação para o incorporador. Acho que uma evolução jurídica importante que a gente teve no país é a história do patrimônio de afetação. Então, essa é uma coisa que a gente, nos nossos projetos, quando a gente investe, tanto do ponto de vista de equity, como do ponto de vista de crédito, a gente cobra muito do incorporador a seriedade no cumprimento das regrinhas lá do patrimônio de afetação, que é o que garante que aquele investimento que você está fazendo, aquela compra daquele apartamento que você está fazendo, está separada do balanço do incorporador. Isso é muito importante, porque no meio do caminho, de novo, o ciclo é muito longo. Em quatro anos de Brasil, as coisas vão acontecer. Você vai ter momento melhor, você vai ter momento mais difícil. Nesse momento mais difícil, o seu patrimônio, ele tem que estar separado do patrimônio do incorporador. Tem a comissão dos compradores, se o incorporador se atrapalhar, os compradores têm condição jurídica de tomar o controle e pilotar o projeto dali adiante. Então, acho que essa coisa do patrimônio de afetação é uma outra coisa que a gente deveria, toda vez que vai comprar um apartamento, pedir, entender como é que isso está construído, se está lá na matrícula. A matrícula é um outro ponto super importante. Então, olhar a matrícula do imóvel. O imóvel é de propriedade do incorporador? Tem o patrimônio de afetação marcado na matrícula? O meu nível de segurança aqui, ele já aumenta estruturalmente em relação a um projeto que eu estou lá dentro do balanço de uma incorporadora. Se ele se atrapalhar, meu investimento inteiro vai embora. Eu só ia complementar esse ponto da matrícula. Acho que nem todo mundo está por dentro ou vive tanto no mercado imobiliário, mas ele é como se fosse o cartão de visitas do empreendimento do lado jurídico. O currículo. Então, vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você vai olhar, cara, eu quero acessar a matrícula. E ela é pública. Você pode ir na região que o imóvel está inserido e tirar a matrícula. E aí, dois momentos. Na fase de construção, acho que é o que o Rafa e o Chalem colocaram, olhar os pontos se tem o financiamento de construção. Mas se o imóvel estiver pronto, às vezes você compra um estoque pronto. Aí a matrícula ainda é mais importante. Porque o que precisa ser observado? Se esse imóvel está dado em garantia para alguém. E se for o caso, não tem problema. Mas você precisa discutir de forma franca e, se possível, com a ajuda do seu corretor ou advogado, para quem você paga o imóvel. Porque, a depender da situação do incorporador, você infelizmente pode pagar para o incorporador, mas o credor só vai financiar se ele receber esse dinheiro. Então, de forma transparente, ter essa conversa, acho que é público a informação que o imóvel está dado em garantia. Então, é bastante atenção se o imóvel estiver pronto, se ele tem algum registro de alienação fiduciária ou garantia na matrícula. Muito bom. Acho que não é trivial. Então, muitas pessoas, quando vão fazer a aquisição de um imóvel, nem fazem ideia de quanto tem de documentação, enfim, diligência a ser feita. Cabe até o manual da Quineia, né? Acho que seria até legal vocês fazerem alguma coisa nesse sentido. Bom, e aí, agora, entendendo um pouco, saindo dessa perspectiva de como olhar e como fazer essa diligência no âmbito aqui do comprador, enfim, e entrando um pouco do comportamento de mercado. A gente está falando, a gente já teve agora uma reunião do Copom, alguns dias atrás, e estamos prestes a ter outra. E já tivemos o início do ciclo de queda da Selic. E eu queria entender um pouco de como fica o segmento residencial, o mercado residencial perante esse cenário macroeconômico, como ficam esses novos desenvolvimentos dentro da indústria. E também, eu acho que tem um outro ponto, que é o lado do funding. Então, até pouco tempo atrás, a gente via grandes bancos aí fazendo quase que um monopólio do funding para o crédito residencial. E como que está isso hoje, atualmente? Então, entender um pouco disso e até mesmo falar dos fundos imobiliários. Eu que estou aqui à frente das análises dos fundos imobiliários. Então, eu queria entender um pouco. A gente tem visto que, mesmo perante um cenário desafiador nos últimos anos, taxa de juros elevada, ainda assim, diversos brasileiros, novos CPFs, investindo nessa classe de investimentos. Então, eu queria entender se esse comportamento também tem alguma interface aqui com o segmento residencial. Qual é a visão de vocês? E também, qual é, então, o momento para o mercado residencial atual? Vou começar falando um pouquinho no momento do mercado. A gente vem de cinco anos aqui, quatro, cinco anos, bastante positivos do ponto de vista do mercado residencial. A gente tem exposição hoje nas várias estratégias aqui, equity, dívida, Brasil inteiro. Tem uma exposição muito grande ao mercado paulista. Quando a gente olha São Paulo, por exemplo, nunca se vendeu nem se lançou tanto apartamento como nos últimos quatro anos, assim. Então, o mercado vem performando muito bem. Mesmo nesse ciclo agora mais recente aqui, mais duro, o mercado vem performando muito bem. Se olha os dados aí que o setor divulga, a gente vem vendo aí um consumo importante de estoques, assim. Então, o setor até desacelerou um pouquinho o volume de lançamentos a partir de setembro do ano passado, ali, auge da confusão macroeconômica, assim. O setor desacelerou o lançamento, mas as vendas continuam performando direitinho. A gente vai falar aqui ao longo do bate-papo de como isso funciona nos diferentes segmentos, assim, mas é, obviamente, um setor super, super dependente de taxa de juros, assim. Na ótica do comprador, a gente tem uma análise lá de Kineca que mostra que, assim, um comprador em 2021, taxa de juros mais baixinha, financiamento imobiliário a terra e mais sete, uma família de 12 salários mínimos comprava um apartamento de 650 mil reais na planta. Hoje, taxa de juros ainda mais alta no financiamento imobiliário, esse cara toma terra e mais 12 aqui. Ele vai comprar um apartamento ali de, no máximo, 520, 530 mil reais, assim. Então, taxa de juros é muito sensível. Acho que esse ponto que você comentou, do começo, do fechamento da taxa de juros, ele, obviamente, é um motor muito, muito importante para o mercado residencial, assim. Então, é bem importante. Puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui, como a Maffê comentou, até então, falando, a gente falou muito de fund aqui, de financiamento, até então, quem, um incorporador, um construtor que queria construir um prédio, ele só tinha acesso aos grandes bancos. E qual que é a principal restrição disso? Você ficava restrito muito a algumas capitais mais perto aqui do sul e do sudeste. Então, a beleza desse aprofundamento do mercado financeiro, então, falando até, graças, por exemplo, à XP, a XP foi um player importante, assim, as pessoas tiraram recursos da poupança e trouxeram recursos para o mercado de capitais. Esse movimento fez com que nossos fundos, por exemplo, tivessem recursos para financiar essa construção de edifícios residenciais. Então, isso permite que, assim, o incorporador tem mais, assim, dando um passo para trás. O Brasil é um país que tem um déficit habitacional absurdo, gigantesco. Então, assim, você ficar só na mão de poucos players para financiar a construção de imóveis necessária para a nossa população, isso é inviável. Vai faltar imóveis para as pessoas. Então, esse movimento do dinheiro vindo para o mercado de capitais e a gente tendo recursos para financiar esses incorporadores, para apoiar os incorporadores, seja da compra do terreno, seja para a construção, seja para financiar um estoque pronto depois. Então, assim, permite que, assim, o incorporador consiga construir, consiga fazer projetos até então onde não conseguiria, não tinha dinheiro para isso. A pessoa física tem acesso a melhores e maior quantidade de projetos, enfim. E o investidor, o nosso cotista, tem acesso até então a investir em projetos que não chega para a pessoa física, porque, como a gente mostrou aqui, é uma operação muito estruturada, na parte do financiamento. É uma operação muito estruturada, que a gente vai ter que olhar a documentação, que eu vou fazer liberações ao longo da obra, a pessoa física não consegue fazer esse investimento. Então, via os nossos fundos de investimento, você tem acesso a um produto muito diferente e você está ajudando o setor mais importante para o brasileiro. Na prática, você está ajudando as pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Então, assim, tem até um segmento, um sentimento diferente nesse trabalho. Ah, legal. Só complementando, eu acho que o financiamento ao setor, ele se dá em dois momentos. Você tem o financiamento à construção e você tem o financiamento à pessoa física. Acho que o Rafa falou aqui um pouco que o mercado, a gente está conseguindo financiar a construção do empreendimento. E o Chalem colocou a importância desse financiamento para a pessoa física, que ele é 30 anos, ele é o melhor financiamento que uma pessoa física pode tomar no Brasil. Não se compara com qualquer outra taxa, em termos de prazo e custo. E parte disso, por quê? Esse recurso vem da poupança, que tem uma taxa pelo regulatório já combinada. Hoje, você vê um movimento o seguinte, que a poupança tem tido saques, de novo, como o Rafa comentou, porque as pessoas têm aprendido a alocar esse recurso melhor, as plataformas e as casas de investimento, fomentando isso. E a gente conseguiu esse saque, essa diminuição do fundo de poupança, para o financiamento à construção, a gente está evoluindo bem. Acho que é pequeno ainda, mas você vê vários fundos já focados na estratégia. A gente mesmo tem uma parte importante do portfólio para alocar isso. Você vê outras casas também. E eu diria que esse juros ser adequado para o longo prazo, ele é mais importante do que para o financiamento à construção. Porque, como o Chalem colocou, é muito sensível. O preço do apartamento que você pode comprar, a depender dessa taxa de juros. Se vai cair ou não, acho que você perguntou um pouco isso, como está a perspectiva. Acho que tem muita matéria essa semana, no jornal, inclusive, onde vários bancos declaram que para esse ano não vem chance. Para o ano que vem, talvez. Mas são muitas variáveis. E uma das variáveis é o quanto que a poupança vai ter saque. E aí, essa dinâmica não é facilmente previsível. Mas a gente tem, certamente, um motor aqui, um vetor que mais pessoas têm entendido que alocar esse recurso em outras teses, em outros produtos de investimento é melhor. E isso, certamente, é algo que é um vento contra aqui. Bom, então, falando de todo esse panorama aqui da taxa de juros, vou te colocar na saia justa. É um bom momento, então, para comprar, para o investidor adquirir um imóvel. E qual é, na verdade, a visão de vocês, então, na ótica do comprador perante esse cenário de taxa de juros? Posso começar aqui, então? Acho que, primeiro, ninguém tem bola de cristal. É difícil saber, a gente tem alguns indicativos. Mas, talvez, separar o mercado por nichos aqui. A dinâmica do mercado de alta renda, a dinâmica do mercado de média renda e o mercado de baixa renda. Então, de baixo para cima, e talvez a gente vai construindo, no mercado de baixa renda, cujas empresas são que atendem o Minha Casa Minha Vida, tem uma decisão recente de remodelar o programa Minha Casa Minha Vida, que abriu uma oportunidade muito interessante para comprar imóvel, porque o teto desse imóvel subiu. Então, agora você consegue comprar apartamentos mais caros com um funding, que é um funding interessante, que é um funding subsidiado do FGTS. Isso implica o seguinte, pessoas que antes, mais ou menos na conta que o Chalem colocou, conseguiam comprar um apartamento Minha Casa Minha Vida, um apartamento de cerca de 350 mil, só com renda, ele tinha que ter renda a partir de 8 mil. Agora, com esse funding subsidiado, a pessoa com 6 mil reais de renda já consegue comprar esse apartamento. Parece que é duradoura essa medida, mas como não dá para saber, eu acho que nesse sentido seria interessante aproveitar. Então, essa janela de remodulação do Minha Casa Minha Vida abriu uma janela interessante de compra, sim. Eu acho que pensando na tua pergunta, se é a hora de comprar, indo para o outro extremo do mercado, quando você olha para o altíssimo padrão, eu acho que é uma dinâmica completamente diferente. E aí, o que você olha é menos essa coisa da taxa de juros direta, porque é um comprador que depende menos de ter o funding ali para comprar, ele não precisa do financiamento necessariamente como solução de compra, e aí é muito mais uma questão mais imobiliária. Por exemplo, aqui no mercado de São Paulo, você tem uma restrição hoje muito grande de formação de terreno. Então, é muito difícil hoje originar projeto de altíssimo padrão na cidade de São Paulo. Então, escassez, obviamente, gera incremento de preço. Então, você vai para um momento de escassez, com uma curva de juros apontando para baixo, o valor dos imóveis deveria subir. Então, de novo, aqui talvez seja um bom momento de entrada pensando no altíssimo padrão, por escassez e por curva de juros aí, que obviamente gera mais dinheiro entrando na economia real. E por último, falando da média renda, média renda, na prática, é quem depende do salário para comprar o apartamento. O comprador é o mais exposto à economia na hora que vai comprar, porque ele paga com salário. E, como o Chalem já comentou, ele é muito sensível à taxa de juros. Porque o que ele olha é a parcela cabe no meu bolso. Então, eu vou comprar um imóvel que caiba no meu bolso. Então, de forma bem resumida e no bem direto ao ponto, é o seguinte. No momento de queda de taxa de juros, seja nesse ano, seja no ano que vem, conforme é o mais esperado, o ambiente prospectivo futuro é mais promissor do que a gente está hoje. Então, assim, parece que tende a ficar muito mais interessante, mesmo nesse segmento média renda, dada a queda esperada da taxa de juros do que até então a gente viveu. Então, assim, vivemos um momento, sobrevivemos, passamos bem nesse cenário de taxa de juros e a perspectiva em função da queda parece ser ainda melhor. Agora, só para a gente entender, eu acho que o Marcel comentou aqui sobre um ponto muito importante, sobre o plano diretor de São Paulo, sobre escassez, enfim. Eu queria entender como que vocês estão enxergando a ótica e a dinâmica do residencial, dado esse contexto macro, mas pensando também na mudança do plano diretor. Então, assim, como vocês estão olhando isso e, além da visão, entender como vocês antecipam movimentos, enfim, essa dinâmica para quem está aqui. Legal, essa é uma pergunta que a gente tem escutado bastante nas nossas conversas aqui. E o plano diretor? Eu acho que a primeira coisa que é super importante, e para quem está aqui, aí aqui é específico do mercado de São Paulo, a gente viu, por conta do último plano diretor, que entrou em vigor ali em 2016, 2017, uma produção muito grande do tal do apartamento estúdio. Então, você teve uma produção muito grande dos estúdios, era uma dinâmica do regramento que veio no antigo plano diretor, que você tem um incentivo a produzir prédios verticais perto dos eixos de transporte, e que você tinha uma limitação de vaga. Então, você precisava fazer uma unidade para ter o direito a uma vaga de garagem. Fazer um empreendimento de apartamento de 150, 180, 200 metros quadrados, sem vaga de garagem, você diminui muito a liquidez daquele projeto. Então, o que o mercado fez? Fazia os estúdios, criava muita quantidade de unidade, pegava essas vagas e entregava para o altíssimo padrão. O novo plano diretor, acho que uma das coisas importantes que ele trouxe agora nessa mudança, é que ele muda um pouquinho essa dinâmica. Então, você perde um pouquinho desse incentivo em fazer estúdio, você não precisa mais da quantidade mínima de unidades para ter uma quantidade mínima de vagas. Agora, é uma relação de metro quadrado para a quantidade de vagas. Então, para cada 60 metros quadrados de apartamento que você faz, você tem direito a uma vaga de garagem no projeto. Então, se eu faço 180 metros, eu dou um apartamento de três vagas, e eu não preciso mais me preocupar em ter uma torre de estúdio. Então, acho que isso traz um pouquinho mais de normalização no mercado. Acho que essa coisa do estúdio é um produto com uma dinâmica diferente de tudo que a gente falou aqui. Então, aqui é um produto mais do investimento pulverizado, pensando lá no aluguelzinho individual da renda, que tem uma dinâmica de resiliência mais difícil. Então, a taxa de juros impacta ainda mais o cara, porque a conta do que ele fez para comprar versus o que ele ia gerar de aluguel fica mais desregulada. Então, acho que o plano diretor traz um pouquinho de normalização nesse sentido. Ainda tem algumas etapas importantes aqui de legislação, de ajuste, mas a gente está vendo aí com bons olhos essa evolução do plano diretor. Acho que é uma mudança positiva do ponto de vista do mercado paulista. Só para aproveitar, então, esse gancho aqui, só para vender o nosso peixe, acho que é importante frisar bem isso aqui. Acho que vocês perceberam, eu e o Coutinho, a gente é do time de gestão dos fundos de CRI e o Xalem é do time de gestão dos fundos de tijolo. Então, a gente praticamente tem uma JV interna aqui, né? Então, deu a perceber que a gente tem pessoas com conhecimento tanto do desenvolvimento, do incorporador, quanto do financiador. E esse benefício, esse conhecimento, esse know-how a gente usa na estruturação das nossas operações. Então, para o incorporador é melhor, porque ele sabe com quem ele está falando, ele sabe que a pessoa que está falando com ele fala a língua dele, entende as dores dele, entende as necessidades dele. E para o nosso cotista, ele pode ficar seguro, pode ficar tranquilo, que assim, a gente sabe o que está fazendo. A gente faz a diligência, a gente tem experiência, a gente está há muitos anos olhando esse setor, então, assim, você tem a... É um financiamento de desenvolvimento, mas tem a segurança de que a gente é muito diligente, a gente consegue ir muito cuidadoso com as estruturações, com as operações. Bom, então, quer cumprimentar? Eu acho que esse ponto, acho que tem muita gente aqui, assessor, cotista do fundo, Checneia tem algumas classes de financiamento do setor, e a gente consegue, de novo, financiar desde a concepção do projeto, às vezes no terreno, a Kineia tem solução de co-investimento em projetos específicos, bastante focado no alto padrão, e até o financiamento, a construção. E a forma ideal de a gente fazer isso é juntar, reforçando o que o Rafa colocou. Essa expertise que a gente foi desenvolvendo, de analisar crédito, com a expertise do time do Xalém, que é de construir e desenvolver projeto. Então, as expertise, para usar o termo inglês aqui, que é o tal do background, a gente aqui passou anos estudando balanço, fazendo projeção de empresa, fazendo projeção de projeto. Mas o time do Xalém, ele consegue ir na obra e entender se aquela laje está bem feita, se a fundação tem algum risco, se no processo de aprovação tem algum indício ali que traz risco para o projeto. Então, quando a gente... Para os investidores dos nossos fundos, a forma da gente mitigar risco e agregar retorno, porque a gente consegue, às vezes, acessar projetos que, por um olhar comum, tem seus desafios, mas eles são superáveis, a gente usa essa expertise aqui, que ela é financeira e de engenharia mesmo, para atuar. E acho que esse é um diferencial bem interessante da casa. Foi assim que a gente se preparou e a estratégia está crescendo. A gente vê mais espaço para crescer. Estamos bastante animados em poder contribuir com esse funding. E o acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento faz toda a diferença e evita até situações mais delicadas. Então, ter as duas equipes unidas ali, eu acho que, sem dúvida, é um diferencial. Isso aí. Bom, a gente vai abrir para perguntas, então, quem tiver dúvidas, agora é o momento. Já temos duas. Sou a Neide, sou do escritório Exímios, da XP. E, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, a gestão de inteligência. Isso facilita muito o nosso trabalho, a gente trazer ativos bons para os nossos clientes, que, cada vez mais, não tinham o que falar e caiu nas graças mesmo. E uma dúvida que eu tenho, ali na região do Jardim, tem hora que você fala, não vai mais subir prédio. Está muito aquecido. E depois você fala, não, não vai mais aumentar o preço. O preço cada vez mais aumenta. E até inverteu um pouco essa perâmina. Porque, antigamente, quando estava no projeto, aquela incerteza, o metro quadrado era mais barato do que o que já estava construído. Eu acho que tudo isso foi, de novo, trazendo gestão melhor dos profissionais, e isso hoje inverteu. Quando está na planta, está muito mais caro do que o que já está construído. Aí eu queria saber, tem margem para aumentar esse preço? E como vocês veem um pouco a questão das UPAs? Eu sei que foge um pouco de vocês, mas eu tenho muita curiosidade. A região central é uma região que também subiu prédios bons, mas aí ali a gente tem um pouco a questão de segurança. Aí você disse a questão do déficit habitacional. Você vê que ali a gente consegue mudar. Porque foi uma boa iniciativa do governo, o UPA, mas como vocês olham isso? Vou começar pela parte do preço e a gente vai se ajudando aqui. As perguntas são muito boas. Acho que, primeiro, acho que essa dinâmica a gente também escuta bastante. Por que um apartamento na planta custa mais caro do que apartamento pronto? E aqui vamos deixar por um segundo de lado o apartamento pronto mais antigo, porque aí desregula muito. É muito difícil você precificar o que o cara fez de manutenção, como é que está montado. Mas vamos pensar no recém-entrega em relação à planta. Eu acho que você tem uma dinâmica aqui financeira. Na planta, o comprador tem aqui pelo menos três anos de quando ele compra no stand para pagar ali 25%, 30% do apartamento em parcelas para chegar lá no final, na hora que a obra vai ficar pronto, é que ele vai contratar um financiamento da produção e vai quitar a unidade ali os outros 70% mais ou menos do valor. Então, ele tem um prazo grande aqui para juntar essa poupança de mais ou menos 30% do valor do apartamento. Então, isso me dá mais capacidade do ponto de vista de cobrar preço desse comprador do comprador que chega lá com o produto pronto e ele precisa ter ele no bolso hoje ou no banco hoje 30% do valor do apartamento para dar na cabeça e aí financiar. Então, a gente vê muito essa dinâmica, o número mágico que a gente fala lá, alguma coisa como uns 20%, 25% você deveria ter de descasamento de preço entre o planta e o apartamento que está ficando pronto. Então, você tem efetivamente um espaço importante aqui para o cara porque ele tem tempo para financiar esse apartamento. Acho que centro, acho que você passa por outras medidas estruturais da cidade. A gente tem olhado bastante coisa, mas aí você precisa ter as pessoas também querendo ir morar no centro. Então, acho que passa por um programa estruturado de governo de gerar atratividade para o centro e não só o desenvolvimento privado ali de você investir, fazer um terreno, construir um projeto, você precisa ter o comprador querendo ir morar e para isso a gente precisa de uma solução mais organizada como cidade. Então, acho que esse talvez seja o grande desafio que a gente tem hoje para efetivamente o centro recuperar que acho que é a vontade de todo mundo que mora aqui na cidade. O movimento, falando do centro, tanto de São Paulo quanto do Rio, o movimento interessante que a gente tem visto são os incentivos para retrofit de prédios prontos. Então, a gente tem percebido que muitos prédios comerciais, principalmente por causa da pandemia, estavam vazios, as pessoas não estão mais trabalhando de casa, os governos municipais no geral têm incentivado aos incorporadores, aos investidores pegarem esses prédios comerciais que estão vazios ou pouco ocupados e transformá-los em habitação mais popular ou média renda. Então, esse movimento a gente acha muito interessante porque, na prática, você traz de volta movimentos, você traz de volta vida para os centros e isso a gente tem percebido e tem visto que os investidores estão com bastante apetito para financiar, para investir nesses movimentos. É só para comentar sobre os jardins, que acho que os lançamentos recentes é o que a gente classifica como altíssimo padrão. e no altíssimo padrão você tem uma diferenciação de produto que você cai às vezes no intangível. As pessoas pagam mais caro para estar num prédio que é de um arquiteto renomado, que tem um design diferenciado ou tem atributos como alguma piscina, alguma vista diferente e aí você entra no campo do intangível, você vê prédios negociados a 50 mil metros quadrados e para esses produtos diferenciados realmente é difícil você estabelecer qual que é o preço justo. Se você for para o médio padrão, aí acho que o mercado tem que se conversar muito mais. No altíssimo padrão, a depender do produto que você lança, o quanto que você investe nesse desenvolvimento de design e qualidades, você pode continuar ganhando preço e a gente vê esse movimento. Você vê que muitas incorporadoras indo buscar arquitetos lá de fora, trazendo às vezes uma tecnologia que não está acessível no Brasil para poder diferenciar o produto e aí acessar um público que topa pagar mais caro para estar em algo diferente. Tem uma casa que não é uma casa comum. Mônica Araújo da Invest Smart, eu faço parte da diretoria de alocações lá. Eu queria abordar um pouquinho mais a parte da indústria. A questão da redução do valor total da poupança me preocupa um pouco porque eu acredito que isso é uma tendência que vai se intensificar nos próximos anos e pode trazer impactos mais relevantes para a indústria como um todo. Então, eu queria entender de vocês se já existe uma sensibilidade de mudança de preço, porque você reduz um fluxo que tem um custo relativamente baixo e vai alocar no outro que tem um diferencial. e nos fundos como é que vocês diversificam o risco? Porque eu encontro alguns fundos que têm exposições em projetos com delta enorme e isso me assusta um pouco porque eu fico com receio daquilo não ser efetivamente um bom negócio. Eu acho que a poupança efetivamente é um funding importante, ele é o funding subsidiado, então ele traz aqui uma questão de ser mais, ele não é o funding de mercado, então você tem aí uma questão específica de ser um funding subsidiado e que ele deveria estar aí mais disponível num momento de mais escassez para o consumidor que precisa mais desse funding, então acho que ele deveria estar aí mais posicionado para os programas de entrada, para os programas do governo onde você tem um funding adequado. O mercado estabilizado, você deveria começar a trazer soluções, acho que isso é um pouco do que a gente tem tentado aqui fazer nos nossos produtos, que é trazer soluções estruturadas em mercados que aguentam um pouquinho mais essa coisa do preço, então você vai para um mercado de mais alto padrão, talvez o consumidor ele depende menos do funding da poupança para conseguir comprar o apartamento dele, do ponto de vista do desenvolvedor, você vai entrar sem complicar demais, você vai entrar numa dinâmica de qual é o custo de capital do incorporador versus o custo disponível hoje de funding, o custo disponível de funding apesar de ser mais caro talvez do que o funding da poupança, ainda com certeza é mais barato do que o custo de capital do incorporador, se a gente falar muito isso, será que para o incorporador é melhor ele conseguir investir em um, dois, três terrenos e não perder o terreno que está passando ali na porta dele e tomar um funding ou é melhor ele concentrar 100% do funding dele do capital proprietário dele num projeto só porque o funding hoje é um pouco mais caro do que já foi quando era funding de poupança para financiamento da obra, então acho que você tem um equilíbrio aqui entre custo de capital versus funding de mercado e aí do outro lado o funding da poupança apoiando um pouquinho mais a coisa do comprador de mais baixa renda, do econômico pensando mais na pessoa física quando ela vai fazer o repasse que aí para o financiador é um funding de longo prazo que ele vai dar 30, 35 anos de financiamento para a pessoa física então acho que você tem um equilíbrio que a maturidade do mercado deveria ir se ajustando e equilibrando quer falar um pouquinho da dinâmica das classes dos fundos que acho que é legal acho que pode falar acho que talvez você tem como se a gente tiver um problema como é que vocês vão mitigar isso acho que é primeiro a poupança tem mais de 700 bi hoje de saldo então essa migração que ela está ocorrendo essa tendência talvez continue mas é um processo lento paulatino esse financiamento que a gente faz ao setor é muito o financiamento do ciclo do projeto que dura na média no máximo 5 anos do financiamento da construção até menos 3 anos então hoje as operações não pegariam esse momento que talvez o mercado vai ter que se reajustar não necessariamente é um problema mas você precisa encontrar uma nova configuração e aí você tem ferramentas até hoje a poupança tem que ser destinada dos recursos aplicados na poupança 65% os bancos tem que destinar ao financiamento do setor você tem espaço aí talvez para ajustar alguma coisa e talvez e a gente olha não só por esse entendimento do setor como a gente mitiga mas também na ótica dos fundos da mitigação você quer completar o principal ferramenta que a gente tem hoje a gente tem quase 20 bilhões geridos em fundos de CRI então a gente consegue direcionar o projeto para cada fundo de modo que o fundo tem uma exposição razoável uma exposição que a gente tem adequada quanto melhor o projeto menos riscos mais exposição ele pode ter dentro do fundo quanto mais arriscado o ideal é que a gente mantenha um percentual pequeno e como a gente tem hoje uma família de fundos e em especial um volume sobre gestão grande em CRI essa gestão hoje a gente tem essa ferramenta a mão de como distribuir isso entre os fundos só sobre a poupança o que a gente tem percebido do movimento é o seguinte o produto que o banco mais gosta de fazer é o financiamento da pessoa física é do comprador que é um financiamento de 30 anos então o que a gente tem percebido o movimento é os bancos cada vez mais focando na pessoa física e os fundos de investimento focando no financiamento de obra no financiamento da produção para o incorporador e a vantagem disso é que a gente tem bastante ferramenta bastante experiência de fazer um acompanhamento muito próximo no dia a dia além do incorporador então cada vez mais fica cada um específico no que seu conhecimento permite melhor Boa esse papo foi sensacional a gente trocou aqui uma ideia poderia ficar mais uma hora falando que entusiasmo aqui tem gostam mesmo do produto desde o lado de desenvolvimento até o lado aqui do funding muito importante bom eu quero agradecer então a todos que nos acompanharam esse foi o nosso último papo aqui no Conexão Quineia quero agradecer então Guilherme Marcel Rafael muito obrigada então essa foi uma edição especial aqui da Expert 2023 muito obrigada Quineia muito obrigada a todos até mais